Gente, olha essa cicatriz, ela fez uma abdominoplastia, não foi? Foi. E aí ela fez uma abdominoplastia, então o corte veio aqui até aqui. O que eu quero falar? Mais pra frente, se ela engordar um pouquinho, ela vai ter uma orelha aqui, ó, igual essa aqui, ó, tá vendo? Porque não fez uma lipo aqui do lado, ela ainda tem gordura. Quando faz essa abdominoplastia, a maioria das minhas clientes que vem ainda, que tem ainda gordura aqui, ó, nessa lateral, é normal formar uma orelha. Então quando for fazer essa abdominoplastia, o ideal é vocês não ter gordura, tá? Estar um pouquinho mais magrinha, para não ficar com essa orelha aqui. E orelha é o que as minhas clientes falam, viu? É. Então tô repetindo o que elas falam. Então o ideal é a gente tratar, fez, tem gordura, infelizmente fez uma abdominoplastia, então vem fazer tratamento para a gente ajudar a diminuir, que é o caso que eu tô fazendo nela aqui. Se caso ainda não fez a cirurgia, emagreça primeiro, para não ficar assim, ok? Isso.